Música PUC Minas recebe inscrições para cursos de pós-graduação e a novidade, mais uma vez, marca a sexta edição da Mostra Tecnológica do IPUC, o Instituto Politécnico da PUC Minas, produtos e serviços de empresas dos diversos segmentos da engenharia, além da apresentação semestral de trabalhos acadêmicos, fazem parte deste tradicional evento da Universidade. E a Mostra IPUC também é o assunto da entrevista desta tarde, não perca! É daqui a pouco. Hoje é segunda-feira, 2 de junho, começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da Universidade até você! Música Olá, a PUC Minas está com inscrições abertas para mais de 200 cursos de pós-graduação, Lato Censo Presencial e à Distância, além do Programa de Desenvolvimento Profissional, o PDP. Para os cursos presenciais, as inscrições podem ser feitas até 11 de agosto pelo site iec.pucminas.br. Já para as ofertas à distância, o prazo termina no dia 25 de agosto no site virtual.pucminas.br. O valor da inscrição para pós-graduação presencial é R$ 40,00. Candidatos que concluírem o processo até 15 de julho, com ficha preenchida, boleto pago e documentação entregue, têm 50% de desconto. Para os cursos à distância e PDP, a inscrição é gratuita. Mais informações pelo telefone 3319-4444. As novidades na engenharia não param de surgir. É impossível negar que os produtos e serviços, cada vez mais modernos, facilitam a vida nas cidades contemporâneas. E para mostrar os lançamentos desse setor tão importante, a Mostra Tecnológica do IPUC, que já está na sexta edição, promove um contato estreito entre empresas do ramo e sociedade em geral com os alunos da PUC Minas. Eles colocam em prática os aprendizados teóricos da sala de aula. Ainda jovens, temos a difícil missão de decidir o nosso futuro, nossa carreira, quem queremos ser. É tudo muito difícil e qualquer ajuda é bem-vinda. Mesmo quando já estamos na universidade, é necessário que a prática ajude a confirmar se estamos realmente no caminho certo. Um dos cursos de graduação com maior demanda do mercado de trabalho é a engenharia. E é para dar vez aos alunos desta área que a universidade promove a Mostra Tecnológica de Trabalhos do IPUC, Instituto Politécnico da PUC Minas. Esse evento é um evento de cunho acadêmico. Ele visa promover os trabalhos de todos os alunos das engenharias do Instituto Politécnico da PUC Minas e PUC. Ele vai além das portas da universidade, em dois sentidos. A mostra acontece a cada seis meses e apresenta projetos e trabalhos dos alunos da graduação em engenharia. Aqui, todos, desde o primeiro período, têm a oportunidade de mostrar serviço. A gente queria fazer uma licitação científica para a gente ver se a proporção está certa, comprovar algumas teorias que a gente já tem sobre o que o produto faz. E se a gente tiver um tempo a mais para pesquisar, a gente pode até pesquisar com fábricas que produzem produtos assim, para ver se elas gostariam de patrocinar o nosso pesquisa. E para os estudantes que ainda estão em processo de definição do que fazer, a mostra é uma boa oportunidade para descobrir um pouquinho da prática diária da vida do engenheiro e quem sabe traçar aqui o seu futuro profissional. Abrange seu conhecimento para você ter certeza se é isso que você quer, porque você aprende muita teoria no curso. Então, aqui você vê mais a prática, você vê como é que funciona, se é isso mesmo que você quer, em qual área que você quer atuar. Igual teve uma palestra de engenharia química lá dentro e ela ampliou muito a área, viu em que área que eu vou poder atuar. Então, eu gostei muito. E para dar mais detalhes da mostra e pulque, a importância que ela representa para a formação acadêmica e profissional dos alunos de engenharia, recebo no estúdio a professora Tenister Tarcísio, membro da comissão organizadora do evento e Daniel Foz, aluno do primeiro período de engenharia de controle e automação. Professora Tenister, Daniel, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Obrigado. Professor, sexta mostra do IPUC. Quais as mudanças mais significativas o senhor destaca ao longo dessas últimas edições do evento? A gente pode destacar duas mudanças que foram bastante significativas. A primeira foi uma maior integração nos trabalhos de vários cursos. A gente conseguiu que duas ou três engenharias fizessem o mesmo trabalho. E isso foi extremamente importante, porque cria uma integração muito significativa num projeto de engenharia. E a outra foi a participação de escolas técnicas e colégios. A primeira vez que eles participaram e a gente viu que eles ficaram bastante entusiasmados. Isso com certeza vai trazer novos engenheiros para o nosso país. Em relação à integração de mais cursos desenvolvendo o mesmo trabalho, foi o caso do seu trabalho, né, Daniel? Você falou sobre o tratamento da água. Me parece que o seu curso fez uma parceria com o curso de engenharia química. Me conta um pouco dessa parceria. Exatamente. A professora Claudete, ela propôs o trabalho na amostra do IPUC e juntamos o primeiro período da engenharia de controle e automação com o primeiro período da engenharia química. E escolhemos o tratamento de água, porque a água é um recurso muito importante para a vida. E ela está diretamente ligada às questões de saúde pública. Sem o tratamento de água, doenças poderiam se alastrar de formas irrecuperáveis. Tanto que o tratamento de água começou a ser desenvolvido a partir do grande surto do cólera que se teve na Inglaterra no século XVIII. E essa parceria com os alunos de engenharia química foi frutífera? Foi positiva? Foi muito importante para a nossa formação, sim. Porque, na verdade, não existe trabalho sozinho. Todos os trabalhos se dão de forma... Todos os trabalhos estão em equipe. E juntamos, sim. Foi muito interessante, porque as meninas da química, elas passaram para a gente as informações e nós, na engenharia de controle e automação, fizemos o controle e automação. Então, foi muito interessante, sim. O resultado foi positivo. Foi positivo. E, para o senhor, professor, como que o senhor percebe a demanda das empresas em relação à amostra? Elas estão visitando mais os trabalhos? Elas estão procurando mais a universidade para conhecer o que nós estamos fazendo aqui dentro? A gente teve uma pequena queda, Daniel. Porque, em função da própria situação que o país está passando, as empresas estão tendo dificuldade financeira e o nosso PIB caiu muito. Então, houve uma queda. Mas a gente vê que, mesmo com essa queda, as empresas estão bastante interessadas nos projetos dos nossos alunos e, principalmente, nos nossos alunos, que, provavelmente, vão ser futuros funcionários dessas empresas. Verdade. E nós vimos na matéria exibida agora há pouco o professor Telmo falando da importância da amostra, que ela permite ao aluno ir além dos muros da universidade. O senhor também defende e acredita nessa informação dita pelo professor? Com certeza. A gente participa da amostra já há seis edições e vê crescendo, assim, enormemente o interesse dos alunos, a motivação, né? E isso é importante porque eles começam a vestir a camisa, né? E o Brasil está precisando muito de engenheiro, né? Verdade. A gente precisa, realmente, ter uma engenharia forte para que a gente possa desenvolver esse país. Verdade. E você, Daniel, é a primeira vez que você participa. Você acredita que iniciativas como essa que fazem o aluno ter um contato prático e não ficar preso apenas ao ambiente da sala de aula, elas enriquecem a sua formação? Com certeza. No nosso caso, por exemplo, a gente teve a oportunidade de visitar uma extração de tratamento de água fora da PUC. A gente foi super bem recebido e é realmente interessante por isso mesmo que você está falando, Daniel. Essas outras empresas, no nosso caso a Copaz, nos receberam de portas abertas e foi muito interessante conhecer de dentro do ambiente, ver a instrumentação que eles usam, os sensores que eles usam, o modo como controlam tudo. Foi muito bacana. E esse trabalho, embora você ainda esteja no primeiro período, já é um esboço da área na qual você pretende atuar ou você pretende descobrir outras coisas dentro da engenharia? Graças a Deus e confirmou muito a minha escolha. É o que eu quero mesmo. E foi interessante justamente por confirmar essa decisão que a gente já tinha tomado antes. E o senhor percebe, professor, que os alunos, mesmo de primeiro ou mesmo de décimo período, eles se sentem satisfeitos após a conclusão da amostra? Eles se mostram bastante positivos em relação ao resultado? Com certeza. A amostra traz para o aluno uma visão da prática, da utilização do desenvolvimento do equipamento. E traz também um convívio com as outras engenharias. E é extremamente importante um projeto de engenharia, na elaboração de um projeto, participam várias especialidades de engenharia. E a amostra tem essa vantagem, né? Ela cria integração, cria motivação, mostra para o aluno que realmente ele está no caminho certo, com o que o Daniel acabou de falar, né? E a gente tem que cada vez mais melhorar e procurar crescer cada vez mais. Verdade. Hoje nós sabemos, Daniel, que são vários os cursos de engenharia e várias são as instituições que oferecem. Tendo em vista essa enorme variedade, qual é o diferencial da PUC Minas nessa área? Na área de exatas, na área de engenharia? Bom, a PUC Minas é a primeira universidade que eu tenho contato. Eu fui recebido de braços abertos. E os professores, eles se mostram muito interessados em relação a gente. A gente foi muito bem orientado para esse trabalho, tanto dentro quanto fora da PUC. Tudo que a gente precisava, a PUC se mostrava disposta a ajudar. E tanto, mesmo os laboratórios que ficaram à nossa disponibilidade para concluir esse trabalho. Ou seja, você só tem... o resultado foi extremamente positivo. Um resultado positivo, sim. Ok. Essa também é a sua avaliação, professor? Com certeza. A gente procura... a Católica tem uma característica muito interessante, que ela é muito voltada a desenvolver profissionais para o mercado. A gente preocupa muito em verificar a necessidade das empresas e os currículos estão adaptados exatamente a essas necessidades. Então... Para finalizar a amostra, a próxima edição acontece em novembro desse ano. Já existem preparativos para essa próxima edição? Sim. A gente vai aumentar a integração entre os cursos, na elaboração dos trabalhos. Aumentar o convite aos alunos de colégios e de cursos técnicos. E procurar chegar junto às empresas para aumentar a quantidade de empresas que podem participar da amostra. Ok. Muito obrigado pela participação de vocês. Parabéns por estar à frente do projeto junto com outros professores. Parabéns pela participação, Daniel. E voltem sempre ao programa. Muito obrigado. Eu quero agradecer também toda a equipe, o professor Telmo, o professor Flávio, o professor Jandes, que é o diretor, e todos os professores que nos ajudaram no sucesso da amostra tecnológica. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado. O Espaço PUC de hoje chega ao fim. Mande sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc.minas.br. E amanhã, dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil, vamos falar dos principais problemas que o sobrepeso pode trazer para a saúde de crianças e adolescentes. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, revelam que existem 42 milhões de crianças obesas em todo o mundo. O nosso encontro é às 4h45 da tarde aqui na PUC-TV e na TV Horizonte. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, um abraço e um ótimo começo de semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus